Bem, boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar os alunos como um todo, seja de economia, seja de direito, seja de outras áreas de ciências sociais. É sempre um prazer receber aqui alunos, não apenas da fundação, de todas as instituições de ensino que aqui queiram agregar e que aqui queiram trazer perguntas construtivas, críticas, etc. Gostaria de, especialmente, parabenizar uma vez mais, e aí eu tenho que particularizar um pouco, os nossos alunos da graduação que trouxeram novamente para a IPGE o primeiro lugar nacional no exame ENAD. Os alunos foram lá, fizeram uma prova em igualdade de condições com alunos de aproximadamente 200 instituições de educação superior no Brasil e nos trouxeram, e trouxeram principalmente para eles, o primeiro lugar nacional em economia no ENAD, o que é uma distinção para esta turma e é uma distinção para a IPGE. Nós vamos ter hoje, nessa palestra, uma continuidade do nosso curso de temas contemporâneos e vamos ter uma grande felicidade de podermos ter conosco dois ex-secretários de política econômica, um como palestrante e outro como mediador, um tendo ficado no governo no início do período do Joaquim Levy, de janeiro até dezembro, e o outro exatamente em seguida, a partir de janeiro de 2016, o primeiro em 2015. Então, vocês vão poder ter uma resposta qualificada, quantificada, uma resposta pensada de pessoas que estiveram fazendo política econômica. E a minha percepção, acompanhando ao longo de mais de 30 anos as pessoas que vão para o governo, é de que, independentemente de concordar com a política A ou com a política B, é de que nós temos que reconhecer a grande dificuldade que é tentar aportar ideias para a condução de política econômica. Não é algo fácil você ter as suas ideias e conseguir colocar em prática as suas ideias de forma a conduzir o Brasil da melhor forma possível. Então, eu pediria a todos que recebessem com uma grande salva de palmas o Manuel Pires, que é o nosso palestrante de hoje, e também o nosso professor da IPGE, que foi secretário de Política Econômica antes do Manuel Pires, professor Afonso Arinos Melo Franco. Eu tenho por hábito sugerir aos nossos alunos que provoquem os nossos palestrantes em torno das questões mais atuais do dia. E, nesse sentido, eu colocaria para um possível tema de discussão, os números relativos, já que nós vamos falar da questão fiscal, relativos também à Previdência Social. Nós temos, hoje em dia, no Brasil, aproximadamente 2,2 contribuintes para cada beneficiário. Esses 2,2 contribuintes pagam alguma coisa em torno de 30% da renda do trabalho para fazer frente aos pagamentos para a Previdência, o que significa dizer que, em torno de médias, você tem um salário de reposição de 2,2 vezes 30, em torno de 66% do salário da ativa. Se quiser 100%, não tem problema. 100 dividido por 2,2 vai dar para os mais jovens uma alíquota de 44%, 45%. Os mais jovens vão ter muito incentivo para migrar para outras economias. E a economia brasileira para migrar para a informalidade. Então, é muito interessante que vocês provoquem o nosso palestrante, que tem estudos sobre isso, aprofundados, que refletem, inclusive, uma piora desses 66% quando a gente passa de hoje para 2060, que aí cai de 2,2 contribuintes por beneficiário para 0,9, e aí 0,9 vezes 30 dá 27%, salário de quem ganha 100 passa 27% quando se aposenta. É óbvio que pode ser muito maior do que isso, mas aí vocês têm que responder a seguinte pergunta. Se eu tenho R$ 1,00 hoje, esse R$ 1,00 deve ir para onde? Saúde, educação, previdência, segurança, para onde que a gente deve mandar esse R$ 1,00? Essa é uma provocação que eu faria para vocês. E uma segunda e última provocação se dá em termos da reação fiscal do superávit primário em relação à evolução da dívida líquida sobre PIB. Existe uma literatura grande sobre isso, que substituiu aquela literatura de raiz unitária na dívida, para ver se era mantenível no longo prazo. E essa literatura avalia, tenta avaliar, quanto que o superávit fiscal aumenta ou quanto que o déficit fiscal primário se reduz quando a relação dívida líquida aumenta. E uma provocação para vocês é observarem os números relativos a essa relação no passado e ver se esses números são compatíveis com o que estabelece a PEC do teto do gasto público. Talvez vocês concluam que esses números são bem inferiores, ou seja, que a trajetória passada do Brasil de reatividade fiscal está bem aquém do que se espera daqui para frente com a PEC dos gastos. O que significa dizer que grandes modificações nos esperarão ou que uma reforma constitucional que se conseguiu com grande esforço terá dificuldade de ser implantada. Então, com essas provocações, eu desejo a todos uma boa palestra. Infelizmente, eu não vou poder ficar, porque eu tenho outros a fazeres. Mas eu passo, então, a palavra para o meu querido colega Afonso Arinos para que conduza a palestra ou, se já quiser, diretamente para o Manuel Pires. Aproximadamente, nós vamos ter uns 45 minutos de palestra e depois nós vamos para o filé mignon, que é a interação dos alunos com o palestrante. Muito obrigado a todos, então. E vamos para o colega Manuel Pires. Boa tarde, gente. Estamos aqui novamente. Deixa eu apresentar aqui o Manuel. O Manuel, ele tem uma larga experiência em políticas públicas, macro e microeconômicas também. Ele, em 2015, ele já, ele era chefe da, gerente, chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento. Toda a economia feita, toda a iniciativa de política econômica feita, iniciada no Ministério do Planejamento, saía da pena aqui do Manuel. O Manuel depois foi ao Ministério da Fazenda, onde ele acumulou lá as funções da Secretaria de Acompanhamento Econômico e a de Política Econômica. Então, um monte de gente, um monte de coisa, tem regulação, tem de tudo lá. Então, ele viu de tudo. E tem os números, acompanhou o debate também político e conhece as dificuldades e os objetivos que o governo procurou, buscou naquele período. A previdência que o Rubens estava falando é um elemento aqui da nossa questão fiscal. Acho que o Manuel hoje vai falar em geral sobre política fiscal, questões fiscais que ele acompanhou de perto, ele conhece muito bem o processo orçamentário. e a questão da previdência é um componente importante para a Burr dessa nossa crise, desse nosso grande problema. E também, e é um problema interessante também, ele é complexo politicamente, mas para os economistas, para a maioria dos economistas, ele é pouco controverso. Ele junta, por exemplo, costuma juntar, por exemplo, keynesianos e neoclássicos, no mesmo diagnóstico. Porque, pelo menos, esse componente do déficit que vem da previdência, a previdência é um problema de financiamento público de longo prazo e fácil de prever, tem a ver com demografia, a gente sabe que a gente vai ter compromisso de financiamento grande e permanente por um longo tempo aí pela frente se a gente não tomar medidas muito sérias para limitar essa obrigação. E, desse ponto de vista, como um compromisso de longo prazo, uma componente permanente de déficit público, keynesianos e neoclássicos costumam ter o mesmo diagnóstico. Déficits públicos permanentes são vistos na teoria macroeconômica. Aqui, vocês têm primeiro e terceiro ano, segundo ano, primeiro e segundo ou primeiro e terceiro ano? Primeiro e segundo ano é de macro. Então, talvez vocês já tenham visto alguma coisa nesse sentido. Déficits permanentes costumam reduzir a poupança agregada da economia e reduções da poupança agregada da economia porque o déficit permanente é uma despoupança do governo e uma redução da poupança pública, da poupança agregada do país costuma aumentar taxas de juros reais, costuma valorizar o câmbio, está certo? Costuma diminuir, portanto, ou o investimento, porque a poupança, no equilíbrio das contas nacionais, a poupança agregada da economia é igual à soma do investimento com o superávit em transações correntes. Então, a diminuição da poupança significa ou uma redução do investimento ou uma redução do superávit, ou um déficit, ou ambos, certo? e essas duas coisas diminuem a longo prazo a produção, o produto nacional. O produto interno tem, não necessariamente, o produto nacional com certeza. Além do que também pode ter, tem previsivelmente, de acordo com macroeconomistas, impactos redistributivos. quem é que ganha e quem é que perde com grandes déficits permanentes, né? Em geral, se você acredita nesse diagnóstico, que é um diagnóstico generalizado de macroeconomia, de que déficits permanentes e grandes e sérios reduzem a poupança agregada, no longo prazo você reduz a acumulação de capital da economia, certo? Então, reduzindo a acumulação de capital, você vai aumentar a taxa de retorno, diminuir salários reais no futuro. Então, tem ganhadores donos de capital, perdedores assalariados no longo prazo, certo? Também tem uma questão temporal, porque se você hoje está com um déficit muito alto, você está subsidiando o consumo das gerações de hoje e aumentando a taxação das gerações futuras. Então, o financiamento de déficits permanentes na análise macroeconômica universalmente aceita, costuma gerar reduções do produto nacional e transferências de assalariados para capitalistas do futuro, da geração futura para a geração atual. Então, não é pouca coisa, não é pouco problema. E ele é, e é um problema razoavelmente previsível, porque ele incorpora questões demográficas que são probabilidade altíssima das previsões feitas hoje se realizarem. Então, é assim, bomba relógio. Se a gente não tratar, vamos sofrer as consequências, e essas consequências são, tem um diagnóstico bastante bem estabelecido. Então, finanças públicas, o financiamento público hoje, a questão do déficit, da dívida, em particular, da previdência, é uma questão muito séria, macroeconômica, no Brasil de hoje. e com essa introduçãozinha, assim, só para botar em perspectiva a coisa, eu vou passar a palavra aqui para o Manuel. E, por favor, vocês fiquem à vontade, é o nosso modelo dos temas contemporâneos, continua sendo o mesmo, apesar de estar aqui todo mundo junto. Sintam-se livres para perguntar, para participar do debate, porque é assim que a gente aproveita mais. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês, como foi feito pelo professor Rubens, aqui a companhia do professor Afonso, que foi meu colega de governo por um ano, depois tive o prazer de sucedê-lo lá no Ministério da Fazenda. Vou estar apresentando para vocês aqui, basicamente, um diagnóstico da questão fiscal, quais são os principais pontos do debate que a gente tem hoje e algumas propostas de solução para lindas que já estão aí. Eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira bastante interativa, então, vocês não têm problema de me interromper para tirar dúvida. Evidentemente, que eu vou tentar na minha apresentação já explicitar os conceitos que eu vou estar apresentando aqui, mas, eventualmente, alguma coisa pode passar, então, vocês podem me interromper. não têm um problema em fazer perguntas que pareçam óbvias. Muitas vezes, elas são as mais importantes. Eu lembro uma vez que eu estava em um seminário sobre reforma tributária e estava assistindo uma pessoa defendendo a necessidade de reformar o ICMS. E lá, pelas tantas, uma pessoa da plateia perguntou por que é importante reformar o ICMS. E o apresentador não conseguiu responder. Então, muitas vezes, a pergunta fundamental são as que parecem as mais simples, tá? Então, quem tiver, por favor, me interrompe e as faça. O prejuízo de não fazer muitas vezes é maior. Antes da apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui no Ibre e as coisas que eu desenvolvi antes. Além de ter passado esse tempo todo no Ministério da Fazenda, foram oito anos intercalado com mais um ano no Ministério do Planejamento em 2015. Desde 2008, eu trabalhava no governo. antes dessa passagem no governo, eu trabalhei no IPEA e boa parte do meu trabalho no IPEA estava relacionado às questões macroeconômicas e fiscais. Eu dei sequência a isso no governo e agora, desde novembro, eu me integrei à equipe de pesquisadores do Ibre na área de economia aplicada. Estou desenvolvendo uma série de pesquisas fiscais lá no Ibre. Algumas delas eu vou comentar aqui porque tem a ver com a conjuntura atual. Bom, o roteiro aqui da apresentação, se eu conseguir terminar ela, é basicamente apresentar para vocês os principais fatos estilizados de finanças públicas. Quem já acompanha o debate público vai poder se familiarizar com um monte dessas questões aqui nesse primeiro bloco. segundo tópico da apresentação tem a ver com uma linha de pesquisa que eu desenvolvi sobre política fiscal e ciclo econômicos, também tem a ver muito com o debate atual. E a pergunta fundamental dessa linha de pesquisa é qual é a melhor forma de você ajustar a política fiscal ao longo de um ciclo econômico. Qual é a melhor forma de você ajustar a política fiscal quando a economia cresce muito? Qual é a melhor forma de você ajustar a política fiscal quando a economia cresce pouco? Como é que você faz um equilíbrio ou uma decisão de política pública em consonância com o seu ciclo econômico? Esse, inclusive, é um debate ainda bastante presente na literatura e eu diria que ainda está em aberto, mas desde 2008 a gente tem gerado muito conhecimento sobre esse assunto. Eu cheguei, desde 2008 eu me debruço sobre isso, na época da crise financeira internacional. Atualmente, eu consegui concluir um livro sobre esse tema, deve estar sendo publicado no final desse semestre. É interessante estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque o foco desse livro é exatamente apresentar isso para um público de graduação, abrindo os modelos, apresentando toda a evidência empírica. Então, o livro, de certo sentido, foi feito para vocês. Aí eu vou, na sequência, seguir, falando um pouquinho do cenário fiscal brasileiro de 2017, o governo adotou uma série de medidas esse ano. Vou apresentar para vocês essa medida, explicar a racionalidade delas e explicar a institucionalidade sobre a qual elas foram adotadas. Normalmente, em economia, a gente se dedica muito a discutir a teoria econômica, os modelos. Normalmente, isso não é sempre, mas normalmente, a gente esquece um pouquinho de falar de institucionalidade. as instituições são muito importantes no processo de desenvolvimento econômico. Então, essa parte aqui da palestra, eu vou ter uma preocupação também de estar conversando com vocês sobre a institucionalidade brasileira e, eventualmente, isso gera alguns flancos, algum tipo de fragilidade na política fiscal, faz sentido a gente discutir, propor ajustes. vou falar da reforma da Previdência e, recentemente, o governo adotou uma proposta de mudança na taxa de juros de longo prazo, que é a taxa que financia os empréstimos do BNDES. Então, você tem uma discussão também em política fiscal de financiamento e desenvolvimento. Eu vou comentar algumas questões relacionadas a isso e quais são os principais impactos. Aí, por fim, eu coloco algumas questões para o debate mais amplo que são importantes, mas que não estão na agenda mais imediata do governo no momento. Bom, entrando aqui nos principais fatos, normalmente, quando você estuda a economia do setor público, a gente começa discutindo receita, despesa, dívida, vem por útil. Em função da situação que a gente vive, faz sentido fazer exatamente o contrário. A gente tem uma restrição dada pelo nível de endividamento, então, é importante a gente ter isso em tela para discutir a posterior a evolução de receitas e despesas. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele mostra dois indicadores de endividamento. A dívida líquida do setor público, que é a linha azul, e a dívida bruta do governo geral, que é a linha laranja. A dívida líquida do setor público ela considera todos os passivos do governo e todos os ativos do governo. O governo tem passivos e tem ativos. Então, ele faz o net, o saldo, entre passivos e ativos do governo. O que a gente observa é que você tem uma trajetória de queda a série do Banco Central com a metodologia mais recente começa em 2006. Pegando as séries mais antigas, você tem que desde 2002 a dívida líquida se encontra em queda. Por outro lado, a dívida bruta tem um comportamento diferente. A dívida bruta, diferentemente da dívida líquida, ela considera só os passivos do governo, ela não considera os ativos. Ela tem uma trajetória de relativa estabilidade desde 2006, na verdade, ela cai muito pouquinho entre 2006 e 2013, depois ela começa a crescer. Duas questões relevantes no debate de finanças públicas. Primeiro, eu tenho dois indicadores de dívida, qual que é o mais correto de se utilizar. Por muito tempo, o Brasil trabalhou com dívida líquida. E por que a maior parte das pessoas, com o tempo, começou a olhar a dívida bruta também? Fundamentalmente, porque ao longo dos anos foi criado um descasamento entre os ativos e os passivos do governo. Os passivos do governo, a dívida mobiliária, a dívida que o governo emite na forma de títulos, ela tem uma duração muito curta, ela vence num prazo muito curto de tempo. Com o passar dos anos, os ativos do governo foram se alongando, foram ativos que foram acumulados com uma duração muito longa. Então, você tem um descasamento de passivo e de duração de passivo e de ativo que gera um risco fiscal relevante. O governo não consegue mais, por conta desse descasamento, liquidar todos os seus ativos e pagar uma parte da dívida. Então, as pessoas começaram a incorporar essa diferença e começaram a olhar para a dinâmica da dívida bruta. Então, essa é a primeira questão. Isso é sempre assim? Não. Se o governo conseguir reduzir o vencimento, o prazo médio dos seus ativos, eventualmente, a convenção econômica do momento, no futuro próximo, pode convergir para outro indicador. Mas, isso é um processo que toma tempo. Assim como foi demorado produzir esse alongamento dos ativos, também é demorado revertê-los. Por que esses ativos foram alongados? O governo começou a fazer algumas operações para gerar recursos para bancos públicos, BNDES, BNDES principalmente, mas Caixa também, para estimular o empréstimo por meio desses bancos. Só que ele fazia, como esses bancos faziam empréstimos de longo prazo, esses empréstimos que o governo oferecia para os bancos tinham uma característica de uma duração de longo prazo também. Como ele se financiava no curto prazo e produzia ativos e empréstimos de longo prazo, isso acabou gerando esse descasamento, esse risco que o governo preferiu, risco fiscal que o governo preferiu assumir no seu balanço e não passar diretamente para os bancos públicos. Então, essa é uma questão importante, foi o objetivo de política. Bom, independentemente de qualquer coisa, do critério que você queira usar, o fato é que nos dois indicadores a dívida bruta e a dívida líquida estão crescendo bastante desde 2014, meados de 2014. Se a gente olhar a dívida líquida, ela está praticamente no mesmo nível de 2006, está certo? Bom, então a pergunta que pode surgir é se ela está nesse nível que a gente já observou é igual a de 2006, por que que isso é um problema? Bom, primeiro que em 2006, apesar de ela estar nesse nível, a perspectiva era que ela estivesse caindo. então a gente observa uma continuidade, um processo relativamente estável de queda da dívida líquida. Então, isso causava pouco receio com relação à sustentabilidade da dívida pública brasileira. A trajetória hoje é a contrária. Apesar do nível ser muito parecido, a trajetória é de crescimento. O que deixa as pessoas relativamente aflitas também é que esse processo de crescimento, quando você projeta isso para frente, você tem muita dúvida sobre onde ele vai parar. Fundamentalmente, a dinâmica da dívida pública depende de alguns determinantes. Superávit primário, diferença entre o governo arrecada e gasta no conceito primário, que desconta receita e despesa financeira, desconta os juros, por exemplo. Do crescimento econômico, que afeta o denominador da razão dívida PIB, e da taxa de juros, que é a taxa que aumenta ou acelera a taxa de acumulação dos títulos públicos. Então, dependendo da combinação desses fatores, você pode ter uma trajetória mais explosiva ou menos explosiva da dívida pública. Isso é particularmente crítico quando um país passa por uma recessão. Todos os países que passaram pela crise financeira de 2008, 2009, eles observaram um crescimento substancial da dívida pública. O Brasil, ele observou um crescimento ali em 2008, em 2009, na dívida bruta, mas aquilo foi temporário. Então, aquilo não causou, não só não causou receio, como permitiu que o governo pudesse fazer uma política expansionista para tentar amenizar o impacto daquela crise sobre a atividade econômica. Hoje, isso já não seria mais possível por conta exatamente da trajetória da dívida pública. Em outros termos, o espaço fiscal do governo hoje, ele é muito menor do que já foi no passado para fazer política econômica. Bom, esse é um terceiro conceito de dívida que o governo não publica, normalmente os pesquisadores é que calculam, e ele exclui um ativo do governo extremamente líquido, que são as reservas internacionais. São recursos do governo depositados no Federal Reserve e que são líquidos a qualquer momento. São bem aceitos no mercado. então, é uma outra medida que tenta controlar exatamente esse descasamento que eu mencionei no slide anterior entre ativo e passivo. Você pode ter um aumento da dívida bruta porque você está acumulando mais reserva internacional. Então, você tem um aumento do seu passivo com um aumento do seu ativo. Se você fizer isso tudo por intermédio de reserva internacional, sua dívida líquida fica paradinha, sua dívida bruta aumenta, mas não necessariamente isso gera mais risco. Por quê? Porque eu aumentei essa dívida gerando, tendo como contrapartida um ativo completamente inquestionável, cuja qualidade é inquestionável. Durante muito tempo isso foi o que aconteceu no Brasil, principalmente até 2009, 2010. Então, muitas pessoas olham para esse indicador aqui exatamente para diferenciar desse debate que existe sobre a acumulação de reservas. E o que a gente observa com ele é uma dinâmica muito parecida. Aqui, nesse primeiro trecho, até 2013, você tem uma trajetória muito parecida com a dívida líquida. Depois, em meados de 2014, você passa a ter uma trajetória muito parecida com a da dívida bruta. Então, até determinado momento, o argumento das reservas era bastante sólido. Depois, em determinado momento, o problema passou a ser, de fato, nível de endividamento e aceleração desse endividamento. Bom, um dos determinantes, ou principal determinante sobre a qual o governo tem controle sobre o endividamento, é o resultado primário. Desculpa. O resultado primário do governo, ele era relativamente estável entre 2006 e 2012, em torno de 3% do PIB, mais do que suficiente para a trajetória da dívida pública ser sustentável. depois de 2012, esse superávit primário começa a se reduzir, até o momento em que, no final de 2014, a gente teve o primeiro déficit desde 2000, desde que a série histórica começou nos anos 90. Depois, com a recessão, esse déficit foi ampliado e agora você tem aqui uma estabilidade marginal. muito disso decorre da questão cíclica. Você tem um, com a recessão, o governo perde receita, o nível de receita do governo depende da taxa de crescimento da economia, ele perde receita. Normalmente, os países que passam por uma recessão têm muita dificuldade de cortar gastos no curto prazo. Depois eu vou explicar que no Brasil isso é mais grave, ou essa dificuldade é mais presente, por conta de uma série de questões institucionais. de todo modo, a questão cíclica é importante, mas queria chamar, e muita gente diz, em função disso, que você não precisaria fazer necessariamente um ajuste fiscal muito forte, porque a partir do momento que a economia volta a crescer, esse superáter de mario volta a aparecer, porque você volta a recuperar as receitas. Isso não é bem assim, ainda que a questão cíclica seja importante. Isso não é assim, primeiro porque o superáter de mario já vinha caído, caindo antes da crise. Você já tinha uma queda de resultado primário antes da crise. Dois, quando você tem uma queda do PIB e uma consequente queda de receita, a sua trajetória de despesa aumenta, ela vai aumentando porque ela tem a sua tendência própria. Uma queda temporária da taxa de crescimento de uma variável implica uma redução permanente no nível da mesma variável. se você, por exemplo, fizer acompanhamento da série de índices de preços. Quando a inflação acelera, ela depois desacelera, mas o nível do índice de preços fica em um patamar mais alto do que no cenário em que não haveria aceleração. Então, a questão cíclica coloca um componente permanente para a discussão fiscal por uma questão meramente estatística. No caso do Brasil, a gente já tem essa questão pretérita do resultado primário estar piorando antes. isso em função de uma série de políticas que geraram aumento de gasto e redução de receita. E, um terceiro fator importante para a gente, é a questão da previdência que eu vou tratar separadamente, que responde por uma parte expressiva do crescimento da despesa primária. Então, no resultado primário, a questão é basicamente essa. Você tem um componente estrutural importante, um componente cíclico que é relevante, mas que não é fácil de se reverter mesmo que a economia volte a crescer. Inclusive, lá no Ibre, uma das pesquisas que a gente está começando agora é exatamente entender como é que os países voltam a ter resultado primário substancial ou suficiente para estabilizar a dívida em condições de recessão econômica. Isso é um levantamento internacional que a gente está começando a fazer lá. A literatura ainda está estudando isso, você tem bastante conhecimento sendo gerado. Bom, a outra variável relevante para a discussão do endividamento é o pagamento de juros nominais do governo. A gente observa aqui uma queda gradual, depois tem aqui uma aceleração bastante expressiva, atinge 9% do PIB em dezembro de 2015 e depois gradualmente ele vai caindo. Eu diria que o ajuste fiscal está acontecendo pela via do pagamento de juros e não pelo resultado primário ainda. Mas a gente tem um ajuste fiscal já acontecendo ou mais bem sucedido, se eu posso dizer assim, pelo lado do pagamento de juros. E aqui é importante vocês entenderem como é que se dá a dinâmica dessa variável. Pagamento de juros, essa variável que o Banco Central está medindo, ele reflete a diferença entre tudo que o governo paga de juros e tudo que o governo recebe de juros. A gente chama isso de juros líquidos. No Brasil, pagamento de juros em comparação internacional é bastante significativo. O Brasil é um dos países em que o governo mais paga juros. Isso tem várias explicações. A mais óbvia que as pessoas usam mais rotineiramente é relacionar isso ao fato da Selic ser muito alta. Isso é verdade até certo ponto. A Selic explica uma parte do pagamento de juros. A outra parte do pagamento de juros decorre de eu ter um passivo que paga Selic, essa taxa alta, e ter uma quantidade de ativos expressiva que paga uma taxa muito baixa. As reservas internacionais que respondem por quase 20% do PIB, elas rendem a taxa do Tesouro Americano. Então, eu me endivido em 14%, 13%, 12% e me remunero a 0,5%, 1%. Então, essa diferença de juros gera um crescimento expressivo nessa variável. Então, isso já por si já pressiona o pagamento de juros estruturalmente no Brasil. O que que explica esse crescimento mais o que aconteceu em 2015? Fundamentalmente, o aumento da Selic e uma operação que o Banco Central fez chamada de swap cambial. Swap cambial é uma operação que o Banco Central faz para proteger o risco cambial do setor privado. No Brasil, como você não tem mecanismos de financiamento de longo prazo, é muito comum uma empresa buscar recursos no exterior. Quando o câmbio sobe, elas têm um encargo financeiro muito elevado. Então, o swap cambial tenta fazer um hedge para proteger o balanço dessas empresas e equilibrar o passivo delas em dólar com a remuneração delas em dólar. Quando o câmbio sobe muito, muito rápido, essas empresas estão protegidas, mas isso gera um impacto financeiro para o governo negativo. 2% do PIB em 2015 correspondeu ao resultado de swap cambial. Então, o swap cambial teve uma participação bastante expressiva nesse crescimento dos juros. Evidentemente que o câmbio é bastante instável. Às vezes, ele vai, mas ele volta. Então, essa volta que vocês estão observando aqui em 2016 decorre muito da valorização cambial, por um lado. decorre da própria redução de Selic, que ainda vai produzir empates anualizados, esse é um processo que começou em outubro, então ele está parcialmente refletido nessa série ainda. E também da devolução de R$ 130 bilhões do BNDES ao Tesouro Nacional. Então, o ativo brasileiro encolheu R$ 130 bilhões, mas o Tesouro conseguiu zerar essa emissão de dívida e reduziu o custo líquido dessa operação financeira. Então, fundamentalmente, a gente tem um mecanismo, uma série de decisões de fatos na economia que permitiu um ajuste fiscal mais rápido pela via financeira. Bom, e por que a gente tem dificuldade ainda de fazer um ajuste fiscal pelo lado primário? Ou por que ele tem que ser mais gradual? Bom, primeiro pela questão da ciclicalidade das receitas. Esse gráfico aqui mostra o crescimento real da receita líquida do governo federal e o IBC-BR, que é o índice mensal que tenta mimetizar ou antecipar o PIB brasileiro. É o índice de atividade do Banco Central. O que a gente observa aqui, primeiro, é que a elasticidade flutua bem com a atividade, a receita flutua bem com a atividade, mas ela flutua a uma reação superior a 1. O que significa isso? Significa que quando o PIB cresce, quando a atividade cresce, a receita cresce mais do que proporcionalmente com a atividade, quando o PIB cai, a receita cai mais do que proporcionalmente com a atividade. Então, quando você tem uma recessão, isso é uma dificuldade enorme, porque você tem uma perda de receita bastante substancial. O governo trabalhava com uma receita que crescia, uma taxa real, de dois dígitos, essa queda aqui é a crise financeira de 2008, mas era comum trabalhar com uma taxa de dois dígitos até 2009. depois você tem um processo de desaceleração que já criou algumas dificuldades e explica, em certo sentido, aquela queda de primário num primeiro momento. Depois você tem uma recessão mais grave e permanente. Diferentemente aqui do ciclo de 2008, você tem uma queda permanente da receita que dificultou bastante a capacidade do governo de cumprir resultado primário. Bom, por outro lado, além de você ter uma ciclicalidade bastante pronunciada da receita, você tem um crescimento da despesa bastante expressivo. E aqui a despesa também cresce por dois fatores. Primeiro em função da queda do PIB, que tem um efeito denominador, mas ela cresce também muito em função do fenômeno que a gente chama de rigidez orçamentária. A gente tem uma série de regras constitucionais e legais que determinam o gasto do governo, independente da vontade do governo ou da decisão do gestor. Hoje você tem basicamente 88, 89% do orçamento do governo que ele não controla, determinado por decisões legais, decisões, regras constitucionais. Depois eu vou abrir esse dado, mas o fato é que isso coloca um desafio muito grande. Por um lado, você tem uma perda de receita substancial, por outro, você tem uma dificuldade muito grande de reduzir a despesa para equilibrar o orçamento. Então você tem uma condição cíclica muito desfavorável para buscar equilíbrio fiscal no Brasil. Muitas vezes, quando você tenta acelerar esse processo, você acaba cortando no orçamento o que deveria ser preservado. Literatura mostra, por exemplo, que os investimentos têm um impacto maior sobre a atividade. De acordo com essa literatura, esse deveria ser o último item a ser cortado quando você faz ajuste fiscal. Por conta da rigidez orçamentária, no Brasil, esse é o primeiro. Isso acaba gerando um círculo vicioso. Você começa a cortar muita despesa e, eventualmente, você tem um reflexo negativo no PIB que acaba dificultando um pouco ainda mais a obtenção do resultado primário. Depois eu vou mostrar a dinâmica do investimento no Brasil, mas você tem, basicamente, um processo de crescimento de despesa relativamente estável até 2013 e depois ele cresce bastante. Enquanto o PIB consegue sustentar uma taxa de crescimento significativa, esse crescimento da despesa não aparece na estatística, ele parece equilibrado. Quando o PIB desacelera um pouco, você já começa a ter bastante dificuldade de equilibrar o orçamento. Essa série aqui a gente pode decompor as despesas para estudar essa questão da rigidez orçamentária em duas estatísticas. O que a gente chama de despesa obrigatória e a despesa discricionária. A despesa obrigatória é esse grupo que eu comentei com vocês que tem determinação ou regramento constitucional ou legal. Previdência, seguro-desemprego, pessoal, basicamente, esses são os principais itens. Abono salarial, LOAS, tudo isso. A gente tem um crescimento aqui bastante exacerbado a partir de 2013. Isso acaba tirando muito espaço do orçamento nos outros itens de despesa. As despesas discricionárias cresceram bastante, são essas que o governo tem maior capacidade de ajuste. Ele não tem capacidade de ajuste sobre tudo, depois eu vou mostrar, mas ele tem alguma capacidade de ajuste. se observa um crescimento a partir de 2008 dessa despesa em proporção do PIB. Em 2015, quando você faz o ajuste, você consegue fazer o ajuste. Qual é o problema? Como tem uma parte relevante do orçamento que está protegido, você acaba fazendo um ajuste muito concentrado numa parte pequena das despesas, cujo impacto econômico provavelmente é mais relevante do que nos outros casos. Então, o efeito econômico do ajuste fiscal no Brasil tende a ser um pouco mais custoso ou gerar um pouco mais de custo do que em outros países. Depois aqui você tem um crescimento pontual porque o governo conseguiu uma receita extra com a repatriação de ativos no ano passado e ele liberou o pagamento dessas despesas que estavam represadas. Bom, esse quadro aqui é que eu gosto para explicitar a questão orçamentária de maneira mais adequada. A gente tem aqui uma despesa, isso é a LOA, a lei orçamentária anual desse ano, a gente tem uma despesa de 1,3% para esse ano, 19,8% do PIB. Do total dessa despesa, o que a lei orçamentária chama de despesa obrigatória, 1,5 bilhão, corresponde a quase 80% do total. Isso é pessoal, previdência, FAT, LOA, só para chamar atenção aqui, previdência corresponde a 42%. Se eu incluo a LOAS, 3,8%, já vou para 45%. Em pessoal, eu tenho os aposentados do funcionalismo. Metade é aposentado ou pensionista, tá? Então eu tenho aqui 2,1% de aposentado e pensionista. Quando eu somo isso tudo, eu tenho mais de 50% da minha despesa com aposentadoria e assistência. Vamos aqui embaixo nessa outra linha em negrito, despesa com controle de fluxo, que é um outro nome que recentemente deram para aquele item de despesa discricionária. Porque quando eu cheguei no planejamento, é uma coisa de louco. Existe uma secretaria chamada Secretaria do Orçamento Federal. E quando eu fui trabalhar no planejamento, eu descobri que eles não falam em português, eles falam SOFEIS. Então a despesa discricionária, ela não é discricionária. Então quando eu cheguei lá e vi que a despesa discricionária não era discricionária, eu sugeri uma mudança na metodologia para a gente chamar de discricionária o que é efetivamente contingenciável. Para a gente dar mais clareza para essa questão da rigidez orçamentária. O problema é que eu não consigo ter essa série para trás. Essa série começa em 2015. Então, só para dar a dimensão do problema para vocês, hoje eu tenho apenas 11% da minha despesa sobre a qual eu posso fazer alguma coisa ao longo de um exercício orçamentário. Qualquer mudança de despesa para além desses 11%, eu tenho que mudar uma lei ou mudar a Constituição. Então assim, a condição cíclica para se fazer gestão macroeconômica pela via do orçamento é muito difícil, é muito complicada no Brasil. E aqui é importante chamar a atenção. O fato de uma despesa ser contingenciável não quer dizer que ela seja irrelevante. Eu não posso cortar uma despesa contingenciável indefinidamente. O exemplo que eu gosto de dar é o controle do espaço aéreo. O governo gasta em torno, o governo federal gasta em torno de 2 bilhões e meio com o controle do espaço aéreo. Evidentemente que você não pode não fazer o controle do espaço aéreo porque vai matar gente. Em 2003, o governo fez um ajuste fiscal bastante forte reduzindo o investimento para 0,3% do PIB. Em 2004, as estatísticas de acidente em estradas aumentaram bastante e o governo contratou o IPEA para fazer um projeto para tentar fazer uma política pública para resolver a questão das estradas, calcular o custo dessas mortes. em 2005, o governo criou o PPI para tirar do primário os investimentos em estrada. Então, você consegue fazer um ajuste cíclico pontual com contingenciamento, mas você não consegue fazer um ajuste fiscal mais estrutural pela via do contingenciamento. Esse debate é importante porque a gente está vivendo isso agora. O governo para cumprir a meta fiscal contingenciou 42 bilhões de reais e isso dá um terço, grosso modo aqui, um terço de tudo que ele poderia cortar. ele não consegue cortar isso no ano, se vai replicar essa dose no ano seguinte, ainda que ele consiga produzir ganhos de eficiência e existem formas de conseguir esses ganhos de eficiência, o fato é que ele não consegue fazer isso. Então, esse espaço fiscal que ele usou agora, provavelmente ele não vai conseguir usar para melhorar o resultado primário nos próximos anos ou eventualmente ele pode até ter que reverter porque ele não consegue adiar indefinidamente essa despesa. A gente viveu isso em 2015. O André perguntou qual é o principal fator por detrás do crescimento das despesas obrigatórias. Olha, até pela relevância da previdência, até pelo peso que tem no orçamento, crescer 1% na previdência tem muito mais impacto crescer 1%, por exemplo, no seguro desemprego. Desemprego. Então, assim, composição desse gasto aqui ajuda bastante a ter essa avaliação. Depois é pessoal, então, se dá reajuste para funcionário gera um efeito na composição do gasto mais pesado depois da previdência. Então, isso coloca, essa questão do contingenciamento acaba colocando para a gente um certo trade-off entre o ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo, que o governo está querendo fazer, exatamente privilegiar esse ajuste mais estrutural de longo prazo com a discussão da previdência e outras que, imagino que vão, venham a acontecer nos próximos anos. Tinha uma pergunta ali? Então a questão é o seguinte, se você tem uma, você diz que só 10%, 11% você consegue fazer gasto discricionário, o resto tudo fixado. Isso já está há décadas, na verdade, na economia brasileira, você tem diversas distorções, uma das coisas que você fica, a dúvida é, você pega 10% mais ou menos do gasto, da sua receita, você destina para a educação. Será que realmente deveria destinar a 10%? Poderia ser que não. Então você encaminhar uma proposta que seja um orçamento propositivo, poderia fazer exatamente isso, a sociedade discutir o que ela quer, onde ela quer aplicar os seus recursos. Isso não é feito, isso não foi encaminhado para o Congresso, isso já está há bastante tempo. Isso é só uma questão política ou de fato você tem outras questões, até mesmo questões econômicas envolvidas de você ter tanta rigidez no orçamento do governo. Essa pergunta é boa. O que eu acho que é importante aqui é a gente sempre ter clareza do que é razoável. Acho que não decorre do excesso de rigidez, a gente não ter rigidez nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes você precisa ter algum tipo de vinculação de receita para garantir a perenidade da prestação de algum serviço público. todo orçamento tem algum nível de rigidez fiscal ou algum tipo de vinculação de receita. Até mesmo porque você só consegue justificar o aumento de imposto quando você diz para que você quer usar. Então, em certo sentido, é natural você ter vinculações de receita e rigidez orçamentária. O que me parece que a gente está bastante fora da curva é na questão da proporção de gastos obrigatórios. e isso não é diretamente relacionado à questão da receita. Tem vinculação de receita que gera gasto. Por exemplo, se eu digo que eu tenho que gastar 100 bilhões em saúde, eu vou gastar 100 bilhões em saúde. Agora, tem uma série de gastos que a gente foi criando ao longo dos anos, e a previdência é o mais óbvio, que não tem vinculação ou relação direta com uma fonte de financiamento adequada. Então, esse é o embrólio que a gente tem hoje. Eu continuo, mas está... Estou ouvindo. Então, na verdade, o que preocupa mais as pessoas é a tendência mais preocupante do que o nível. Você tem, na verdade, você não tem uma teoria sobre dívida ótima. O que você tem são algumas considerações econômicas que tentam criar algum tipo de métrica para você fazer essa discussão. Então, por exemplo, você tem uma trajetória de crescimento da dívida insustentável, ou percebida como insustentável, ela gera um prêmio de risco muito elevado. Normalmente, isso contamina taxa de juros no setor privado e retrai decisões de investimento. Então, você tem uma discussão entre insustentabilidade fiscal e baixa, os níveis de crescimento. Isso tem literatura mostrando isso. Apesar dos resultados não serem tão fortes ou tão negativos como normalmente a gente tende a intuir. Então, você tem uma relação negativa, mas não é uma relação disruptiva, pelo menos nos estudos estatísticos. tem uma diferença qualitativa importante entre você ter dívida financiada em moeda estrangeira ou ter dívida financiada em moeda doméstica. Como você não emite a moeda estrangeira, você só emite a moeda doméstica, a percepção de risco atrelada a um nível de endividamento mais elevado quando você tem esse tipo de composição ou esse tipo de financiamento, ela é muito mais sensível do que quando você tem uma estrutura de financiamento baseada em moeda doméstica. Então, a gente tem alguns critérios qualitativos para direcionar a política econômica. Não tem essa coisa dos 70%, 70%, 90%, 80%, só para te dar um exemplo concreto disso. Hoje, a dívida é maior do que há dois anos atrás. O prêmio de risco de hoje é menor do que há dois anos atrás. Por quê? Porque hoje, apesar da dívida estar crescendo, existe uma convenção que remete a uma perspectiva de estabilidade. depois eu vou mostrar que isso tem alguma fragilidade ou que não necessariamente vai acontecer assim porque tem algumas questões que ainda precisam ser melhor respondidas. Eu vou te dar a pergunta e depois eu volto aqui para os dados. então, isso é importante, tem uma diferença muito grande entre o que aconteceu na zona do euro e o que aconteceu no Brasil. A zona do euro é como se a Grécia fosse o Rio de Janeiro. A Grécia se endividava em euro, ela não emite euro, então ela tinha que ficar gerando superávit externo para trazer euro para a economia e taxar a sua população para conseguir gerar um superávit primário e aí você entrava num círculo vicioso porque você adotava uma série de políticas restritivas para saudar a sua dívida. No Brasil, a situação é um pouco diferente por conta da questão do financiamento doméstico. Isso não quer dizer que não haja custo se a dívida crescer insustentavelmente. Por exemplo, essa questão que você está colocando é um default disfarçado. Você financia a sua dívida com inflação, todo mundo fica mais pobre e você sana a questão. Mas está todo mundo mais pobre. É como se você tivesse taxado todo mundo. Só não precisou passar pelo Congresso. O equilíbrio macroeconômico de ter uma dívida elevada, financiada em moeda doméstica, ele também pode ser ruim se você não tiver uma dívida sustentável. Obviamente, não é uma solução. Mas o ponto que eu estou colocando é que a sensibilidade dessa questão ela difere. Exatamente porque a percepção de risco é diferente nas duas situações, porque são situações de fato diferentes. É só isso. Então, isso não é uma desculpa. O fato de você ter moeda, endividamento apelado em reais, não é uma desculpa para você, ou não é uma salvaguarda para você se endividar indefinitamente, porque o equilíbrio macroeconômico subjacente vai ser um equilíbrio ruim. Bom, essa questão da rigidez orçamentária, então, ela coloca uma dificuldade muito grande para você fazer ajuste fiscal cíclico, ou impõe limites óbvios a essa sintonia fina. Aqueles de vocês que estudaram, por exemplo, ISLM, é como se o governo não pudesse alterar a IS. Você tem uma, define o seu gasto, define a sua tributação, você desloca a curva que faz equilíbrio entre investimento e poupança. O governo tem, brasileiro teria um range ou uma capacidade menor de alterar ou de influir no deslocamento da curva IS por conta da rigidez orçamentária. Bom, para colocar a questão da rigidez orçamentária numa perspectiva histórica, essa tabela mostra a decomposição dos principais itens de despesa. Infelizmente, como eu falei com vocês, essa questão da despesa contingenciável, ela vem divulgada desde 2015, então eu não consigo fazer a série histórica de forma que eu faço uma desagregação diferente. Você tem aqui a queda da, a evolução da receita e percentual do PIB, em 2007 o governo arrecadava 22,7%. Em 2008, em 2007 ele perdeu a CPMF, então você teve uma queda aqui em 2008, desculpa, na verdade você teve um aumento por conta do crescimento da economia, mas o governo perdeu a CPMF. você tem uma queda da arrecadação mais consistente a partir de 2011. Então se você olhar aqui 2011 até 2016, o governo brasileiro, o governo federal, perdeu quase 2 pontos por cento do PIB de arrecadação por questões cíclicas, desonerações e por conta da CPMF também. Aí você tem as transferências para Estado e Município, o governo é obrigado a transferir uma parte do IPI, uma parte do Imposto de Renda, tem outras transferências também. O que ele conta mesmo para fazer o seu orçamento é o que a gente chama de receita líquida. 19% em 2007, 17,3% em 2016. As despesas totais, elas saem de 16,9% para 19,7%. Então você tem um crescimento aqui de quase 3 pontos. Então boa parte do problema fiscal decorre de uma perda de receita e de um aumento de despesa. qual item é o responsável pela principal parte do aumento da despesa? Basicamente o que eu chamo aqui de transferências de renda, que é a soma de benefícios previdenciários, seguro-desemprego, LOAS e Bolsa Família. O Bolsa Família é o menor dos itens e ele é relativamente estável. O LOAS, que o governo está propondo alterar agora, ele tem um crescimento bastante substancial, em percentual do PIB ele cresceu quase 30%. O seguro-desemprego, o governo mexeu em 2015, você vê aqui já em 2015 uma queda, aqui em 2016 tem um aumento marginal, mas você interrompeu esse processo aqui de crescimento que na verdade já vinha de lá de trás. E os benefícios previdenciários, eles saem de 6,8% para 8,1% do PIB. Então é o principal item pela magnitude e pela dinâmica. Você tem ainda aqui investimentos, o governo federal investe muito pouco, 0,8% do PIB e atingiu 1,2% no ápice, caiu para 0,9% em 2015 e aumentou para 1,1% em 2016. Esse aumento de 15% para 16% decorre daquele recurso extraordinário da repatriação. Com o contenciamento desse ano a gente deve observar uma queda dessa rubrica novamente. Aqui para mimetizar, para chegar perto daquele item de despesa com controle de fluxo tem esse demais que sai de 3,5% para 4,6% mas aqui tem uma série de pagamentos extraordinários que foram feitos a partir de 2015. Mas de forma que essa rubrica deve cair também esse ano. E aqui você tem uma queda do resultado primário que vinha naquele patamar de 2% do governo federal. A estatística que eu mostrei para vocês antes era do setor público como um todo, envolve estados e municípios também. E depois ele vira um déficit para 2,5% do PIB. Então você tem aqui uma perda de 4 pontos percentuais de primário dos quais aí você tem 30, 40% de perda de receita e 60% de aumento de despesa. Bom, aí entrando rapidamente na discussão cíclica, a grande questão é como é que você faz ajuste de política fiscal em condições de recessão. Você perde muita receita, você tem uma dificuldade muito grande de cortar a despesa, dependendo da natureza do seu ciclo econômico talvez o mais razoável fosse inclusive aumentar os investimentos públicos. Então isso coloca um grande dilema para os policy makers. No Brasil, por conta da questão legal, a gente acaba cortando talvez a despesa que devesse ser preservada que são os investimentos e tem maior impacto. Então, eu diria que a literatura foi convergindo e em certo sentido a compreensão da política econômica brasileira ela foi convergindo para buscar um mix em que você foca muito mais reformas estruturais e para impedir o ajuste de curto prazo. Quais são as vantagens dessa composição alternativa? Primeiro que no curto prazo você impede uma retroalimentação recessiva, no longo prazo você garante a sustentabilidade que é o importante. A ideia de sustentabilidade fiscal ela é uma ideia eminentemente de longo prazo. Evidentemente que isso é muito fácil de falar. na prática extremamente difícil de implementar. Toda vez que você tem dúvida sobre a estratégia sobre a sua capacidade de aprovar uma reforma estrutural você acaba tendo muita pressão para apresentar resultados no curto prazo. Então tem muito de arte de política econômica na forma como você combina esses dois elementos. E aí a gente chega na questão do limite ao crescimento da despesa que foi uma regra fiscal que o governo aprovou recentemente. Eu tive a oportunidade no governo ainda de trabalhar na primeira proposta de limite para o gasto. E muito da ideia de se fazer um limite para o gasto ele decorria de algumas vantagens que a gente enxergava nessa proposta nessa nova regra fiscal. Primeiro, se você aperfeiçoa o controle sobre o seu gasto na medida em que a economia volta a crescer as pessoas conseguem ter uma previsibilidade sobre o gasto e a depender da volta da economia você consegue ter um cenário de receita que lá na frente consegue apresentar uma melhora no resultado primário. Então as pessoas entendem isso quem faz financiamento de dívida pública quem participa do mercado financeiro consegue perceber isso e ter uma confiança maior no seu cenário fiscal e isso normalmente é correlacionado à queda do risco. O que a gente viu na experiência internacional desde 2008 é que você por conta da crise os governos perderam muita credibilidade na política fiscal. Por quê? Porque eles construíam um cenário econômico elaboravam uma peça orçamentária uma meta fiscal que eles não conseguiam cumprir. Isso não era uma questão da vontade do governo de cumprir ou não a meta era uma questão de dificuldade mesmo de saber o que estava acontecendo com a economia. Então vários países da Europa migraram para essa regra do gasto que eles conseguiam garantir com mais facilidade e aquilo de certa forma se tornou uma regra mais crível por um lado e que ajudou na previsibilidade dos economistas dos analistas do mercado financeiro de uma maneira geral. Então essa é a primeira vantagem macroeconômica da regra do gasto. A segunda vantagem de uma regra para o gasto aí decorre de um fato que eu vi várias vezes em Brasília é muito comum você mandar um orçamento com uma meta de resultado primário o Congresso ele aumenta a receita e enfia as emendas parlamentares e manda o orçamento de volta aprovado para o governo se virar com receitas que não existem na verdade. Então a regra para o gasto ela tem uma vantagem de eliminar o que a gente chama de viés para aumento da carga tributária. O Congresso não adiantaria mais o Congresso inflar as receitas porque ele não poderia inflar as despesas ele na verdade teria que discutir aí indo para a sua pergunta discutir as prioridades nacionais. Ele teria que achar espaço no limite da despesa para colocar a emenda dele e dizer de onde ele ia tirar. Então você tinha uma vantagem de regrar ou de melhorar o processo orçamentário no Brasil. A gente na época tinha feito uma proposta de estipular um limite para o gasto em percentual do PIB o que foi aprovado no final das contas foi uma regra que impunha um limite com crescimento real igual a zero. No Brasil quando você pega a média histórica das despesas elas cresceram nos últimos 15 a 20 anos em torno de 6% em termos de reais descontado e efeito da inflação. Então se você pensar um crescimento do PIB de 2,5 uma regra que traz de 6% para 2,5 já é um ajuste fiscal significativo. Na verdade você já teria que aprovar uma quantidade de reformas bastante expressiva. Trazer para zero você dobrou a aposta a quantidade de reformas ela é significativamente maior do que o que estava colocado antes quando eu trabalhei nisso. Depois eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí já entrando na proposta que a gente tem hoje na regra que a gente tem hoje, a gente tem um limite para o crescimento do gasto primário pela inflação do ano anterior pelo período de 10 anos a partir do 11º ano você pode rever o crescimento desse gasto. Na logia ou interpretação econômica disso é que qualquer crescimento econômico seria poupado para o resultado primário. Eu garanto o nível de despesa real de 2015 qualquer crescimento real positivo eu garanto que eu vou poupar para gerar crescimento do resultado primário. O efeito colateral é que eu tenho que aprovar uma série de reformas para viabilizar a implementação dessa emenda constitucional. E aí você tem esses desafios que eu já mencionei a reforma da previdência ela é a mais importante. O problema é que a reforma da previdência ela não impede que o gasto cresça na verdade ela reduz a taxa de crescimento do gasto. Então ela tem que vir acompanhada de uma série de outras medidas. O impacto maior da previdência é na trajetória do crescimento do gasto para daqui a 10, 15, 20 anos. Então você ainda tem que além de aprovar a reforma da previdência implementar uma série de medidas de curto prazo para poder acomodar o limite para o gasto de maneira que o orçamento fique minimamente equilibrado sem você canibalizar determinado item específico de serviço público ou investimento. Só para colocar um desafio aqui já eminente, como a inflação esse ano caiu muito rápido, as pessoas estão falando em algo em torno de 3,8, 3,5 para o meio do ano, você já vai ter um desafio para o limite para o gasto desse ano. Porque a inflação caiu mais rápido, todo mundo estava imaginando, então o espaço que você vai abrir é muito menor. Isso já vai criar algum tipo de problema. Segundo ponto que é interessante é que essa coisa da regra fiscal é igual antivírus, você tem que ficar atualizando, não tem bobo do outro lado. Então o que o Congresso fez esse ano? Ele em vez de discutir as prioridades orçamentárias para poder se ajustar, ajustar o orçamento, ele cortou a despesa que ele não podia cortar, botou a emenda lá e mandou o governo se virar de volta. Então isso é um problema para a gente acompanhar a emenda constitucional do gasto já. O Congresso já se adaptou de certa forma a essa regra fiscal. Uma outra pesquisa que a gente está fazendo lá no LIBRE é exatamente acompanhar tanto a experiência internacional com limites para o gasto, tem vários países que fazem, a gente está estudando a literatura, mas também acompanhar o conjunto de medidas que estão sendo implementadas para viabilizar o cumprimento do limite para o gasto. A última vez que eu escrevi sobre isso, foi publicada uma nota técnica no IPEA com um grupo de conjuntura já explicando um pouco das dificuldades de você implementar o limite para o gasto por um período muito prolongado. Enfim, quem tiver interesse está lá no site. Bom, aqui só para mostrar em números a questão do limite para o gasto, o limite para o gasto para esse ano é de 1 trilhão e 302 bilhões de reais. Nos próximos anos eu simulei a inflação do Focus. aqui tem uma folguinha em 2018 porque quando eu fiz esse exercício eu botei 4,5 ela já vai ficar abaixo de 4,5. Aqui tem a... Bom, aí a gente decompõe esse limite para o gasto nas principais rubricas. Pessoal, na qual eu já incorporei os reajustes que foram concedidos. Previdência, na qual eu já incorporei o efeito da aprovação da reforma. Então, eu estou simulando qual é o impacto que as reformas do governo vão produzir na consolidação do cenário fiscal. Então, aqui já tem a proposta do governo sendo aprovada. O FAT, que é o seguro desemprego e o abono. Você tem aqui o LOAS, que também foi alterado pela reforma da Previdência também sendo ajustado. Saúde, crescendo pela inflação, que é o que o governo propôs. Educação, crescendo pela inflação. Desoneração da folha que o governo já está revisando pela metade. Então, tem um impactozinho aqui pela metade em 17, era 16 bilhões. Depois, ela cai aqui em 2018 e fica constante. Os demais itens de despesa aqui, que eu não estou simulando, que na verdade são o resíduo desse limite, entre o limite e essas outras despesas, estariam em 182 bilhões de reais. Em 2021, eles seriam de 144. Então, você tem uma queda substancial do gasto real nessas despesas, mesmo que eu aprove a reforma da Previdência completa, mesmo que eu consiga aprovar integralmente a desoneração da folha tal como foi proposta e mesmo, provavelmente, com as demais coisas que o governo for mandar. Só para colocar em perspectiva, o contingenciamento de 42 bilhões, se ele for mantido até o final do ano, ele leva esse problema de 2021 já para 2017. Então, você está acelerando, o contingenciamento, de certo sentido, ele acelera os impactos constrangedores ou restritivos que a PEC vai ter dentro do orçamento do governo. Então, assim, é um desafio bastante expressivo, seja no curto prazo manter o contingenciamento, seja no longo prazo deixar, implementar o limite para o gasto. Bom, poder, enfim, não sei como é que você quer fazer, tem várias outras coisas para falar aqui, acho que eu vou falar de Previdência, eu vou pular toda essa parte aqui de cenário e tal, essa outra atividade que a gente faz no Ibre, que é acompanhar a questão fiscal no curto prazo. Deixa eu falar da reforma da Previdência, tá? Eu tive a oportunidade já de participar em dois momentos diferentes do debate da reforma da Previdência, aqui, inclusive na FGV, a primeira vez eu estava representando o governo num seminário, a segunda vez eu já estava como pesquisador do Ibre. E, na primeira vez que eu estive aqui, o grande debate que eu estava enfrentando pelo governo era que as pessoas perguntavam por que fazer a reforma da Previdência naquele momento, por que que no meio de uma recessão o governo escolheu a reforma da Previdência para fazer, tá? Naquela época a gente tinha encaminhado já uma proposta de limite para o gasto que tentava endereçar do ponto de vista do regramento fiscal a questão de resultado primário, mas você tinha uma questão ainda de trajetória de longo prazo da despesa. E aí o que as pessoas não entendiam era por que que com o problema de curto prazo a gente estava olhando tanto para o longo prazo. Bom, primeiro que a reforma da Previdência tem impactos econômicos positivos para o curto prazo também. Primeiro porque você tira um item da discussão fiscal cujo risco, que coloca um risco enorme para as finanças públicas da frente de todo mundo. então a percepção de risco de uma reforma da Previdência é completamente diferente da percepção de risco para o financiamento da dívida pública sem uma reforma da Previdência. Então ela poderia ajudar na estabilização da economia já no curto prazo. É como se o mercado trouxesse a valor presente o benefício da reforma da Previdência. No longo prazo, além da discussão fiscal, ela tem uma série de benefícios econômicos. o mais óbvio de todos é que a gente hoje tem um sistema de Previdência que aposenta pessoas com 50, 51, 52 anos de idade. São pessoas que estão no auge da sua capacidade laboral. Quando vocês estudarem economia do trabalho, vocês vão ver que a produtividade do trabalhador avança muito com a experiência. Então o sistema previdenciário brasileiro ele tira pessoas do mercado de trabalho muito jovens. Isso normalmente baixa a produtividade média da economia. Então a reforma da Previdência ela mantém as pessoas participando do mercado de trabalho. Então você gera crescimento pelo acúmulo do fator trabalho. Ela aumenta a produtividade da economia porque ela mantém no mercado de trabalho as pessoas que são mais produtivas. Então você tem impactos econômicos relevantes. Segundo ponto importante, já entrando na questão fiscal, além de você tirar um risco fiscal importante na estabilização que afeta a estabilização macro de curto prazo, você também tem o que a gente chama de custo de oportunidade. E aí o exemplo que eu gosto de usar é que política fiscal brasileira ela aposenta uma pessoa com 48, 49, 50 anos de idade ao passo em que ela não conseguiu oferecer recursos para a gente universalizar o saneamento básico ainda. O saneamento básico foi universalizado nos países desenvolvidos nos anos 50. O governo federal ele investe na LOA desse ano, ele tem 300 milhões para investir em saneamento básico. isso não repõe nem a estrutura. Tem um estudo do Banco Mundial que diz que a gente teria que investir 100 bilhões nos próximos 10 anos para universalizar o saneamento básico no Brasil. Com essa arquitetura fiscal a gente não vai universalizar saneamento básico nunca. Então assim, a questão previdenciária, a questão da priorização do gasto público ela é importante para a gente escolher as prioridades da gente. A previdência talvez seja a questão mais superdimensionada de toda essa questão e por isso que ela é tão importante. Bom, além disso você tem a questão do envelhecimento populacional que a gente vai atravessar e o que as contas mostram é que se eu não fizer nada se a gente não reformar a previdência a gente vai ter um gasto saindo de 8% do PIB para 18. Então eu tenho duas soluções para resolver esse tipo de problema. Ou eu aumento a carga tributária proporcionalmente como o professor Rubens colocou aqui na abertura então eu teria que aumentar a carga tributária em 10 pontos percentuais do PIB para financiar o sistema. Ou eu tenho que aumentar a produtividade da economia para poder redistribuir mais renda. Quando você faz essa conta da produtividade a produtividade no Brasil teria que crescer 0,8% do PIB 0,8% nos próximos 30, 40 anos para você gerar o financiamento necessário da previdência. As pessoas me perguntam exatamente se isso não é possível se isso não é factível 0,8% não parece muito realmente. 0,8% de crescimento da produtividade é a produtividade do Brasil nos últimos 15 20 anos. É exatamente a conta do chá. O problema é que se eu usar todo esse crescimento da produtividade para financiar a previdência eu não consigo aumentar o bem-estar da população. Toda a população vai ter que produzir mais para financiar a previdência. Então é como se os meus filhos tivessem o mesmo padrão de vida que eu vou ter. O que a gente espera de um país é que ele ofereça condições de vida cada vez melhores. Que a minha condição de vida do meu filho seja melhor que a minha assim como a minha foi melhor do que a do meu pai. Então o custo econômico de você manter o sistema ele é bastante expressivo e quanto antes você fizer melhor porque mais gradual vai ser sobre as pessoas. Se você não conseguir fazer uma reforma da previdência minimamente razoável você vai ter que fazê-la mais acelerada lá na frente. Então isso vai impactar de forma bastante significativa as pessoas no futuro. Tem várias informações aqui eu acho que eu já falei fundamentalmente já falei o fundamental sobre a questão da previdência. Aqui só para mostrar pelo IBGE a gente tinha 505 pessoas inativas para cada mil pessoas ativas. Ou seja, mil pessoas financiavam 505 pessoas em 2000. Aqui o bônus demográfico vai acabar e esse ônus esse custo começa a aumentar. Eu vou ter em 2060 mil pessoas vão ter que trabalhar para financiar 630 pessoas. Isso é um termo que vocês já devem ter lido no jornal bônus demográfico é um termo meio críptico é aquela barriga ali. Bônus é porque parece que vem de graça mas é uma redução do número de dependente por contribuinte ali para a previdência. Aqui eu não digo bônus demográfico vai acabar é uma previsão sobre evolução etária e demográfica brasileira de que ali em 2022 mais ou menos aquela curva inverte. Essa aqui é exatamente. Bom, só aqui só para mostrar a questão da produtividade em 2015 eu tenho 140 milhões de pessoas em idade ativa para trabalhar em 2050 eu vou ter a mesma quantidade de pessoas só que quantidade de pessoas com 65 anos ou mais vai aumentar 217%. Então eu vou ter que trabalhar muito mais produzir muito mais a população ativa daquela década vai ter que trabalhar e produzir muito mais para gerar recursos para financiar essa população e na população de idosos. Esse gráfico aqui mostra expectativa de sobrevida da população com 60 anos na barra azul 65 anos na vermelha 70 anos na verde desde os anos 80. Nos anos 80 quando esse sistema que a gente tem hoje foi pensado a expectativa de sobrevida aos 60 anos era de 15 anos. Hoje está em 22. a expectativa de sobrevida para quem tem 65 anos em 2015 ela chega a 18 anos ou seja ter 60 anos em 1980 era relativamente igual a ter 65 ou na verdade ter 70 anos hoje. Do ponto de vista demográfico a gente já está com um sistema previdenciário que precisaria de um ajuste só olhando retrospectivamente. O sistema que foi pensado nos anos 80 já está defasado para a realidade de hoje. e a métrica seria 70 e não 60. Mas como você não tem que ajustar tudo porque a pessoa não ganha todos esses anos de forma produtiva você tem que achar um meio termo e o meio termo que as pessoas têm hoje é na OCDE 64,2 anos de idade. Bom, aqui uma simulação dos efeitos da reforma da previdência. Aqui eu decompus o efeito de cada item mais estruturante não tem a reforma como um todo. Então, se você pelo cenário base você teria um crescimento da despesa para 18,8%. Se aprovar só a idade mínima vai para 15,9%. Se aprovar só a mudança da regra de cálculo vai para 14%. Se tiver ajuste automático pela expectativa de sobrevida cai para 12,3%. Se tiver aumento do tempo de contribuição cai para 11,5%. Com os outros itens eu acredito que a reforma estabiliza a despesa da previdência. Tem ainda várias mudanças em pensão etc. Aqui a mesma conta na reforma do BPC do Aloas você cairia para 2,8% para 1,2% no longo prazo. Aí só para acho que eu posso concluir aqui falando da mudança da TJLP que foi uma mudança recente do governo. como assim zerar? Então, essa questão ela é interessante. Deixa eu voltar aqui. Na verdade eu pulei um slide importante do debate público. Essa tabela aqui ela mostra a evolução do resultado do regime geral de previdência e da seguridade social. A proposta do governo ela não está se propondo a zerar o déficit da previdência ou o déficit da seguridade. Na verdade ele está propondo estabilizar o nível da despesa. Por que isso? Porque é praticamente impossível eu acabar com déficit no curto prazo. Se eu olhar o déficit hoje e achar que aquilo é um sinal para eu fazer uma reforma da previdência eu vou sair cortando benefício à torto e à direito porque na verdade eu vou ter que atuar sobre quem já é beneficiário do sistema. Então teria que fazer coisas que Portugal fez por exemplo como reduzir o valor do benefício. Eu acho que a gente não está nessa. Eu acho que até mesmo porque eu acho que o STF declararia isso inconstitucional. A gente tem uma jurisprudência que torna esse tipo de debate mais difícil. Esse debate do déficit da seguridade do superávit da seguridade ele tem uma questão metodológica normalmente as pessoas se perdem debatendo a questão metodológica então é um debate de mérito. Proposta do governo se objetivar reduzir o déficit da seguridade social a pancada vai ser muito maior porque ele vai ter que cortar a direita adquirida porque ele vai ter que zerar o déficit hoje. Não me parece razoável a gente entrar nesse tipo de ajuste. A discussão de previdência ela é uma discussão de longo prazo. A discussão metodológica aí você tem várias metodologias nesse debate. O debate essa conta aqui é a conta quando eu estava lá que a gente começou a discutir previdência eu já conheci esse debate da seguridade então pedi para o pessoal levantar na época se tinha déficit ou não. O fato é que tem déficit. O que as pessoas usam para argumentar que não tem déficit? Algumas metodologias tiram a aposentadoria e pensão de funcionário público. Bom, se eu tirar a aposentadoria e pensão de funcionário público eu não vou ter déficit aqui mas eu vou ter déficit em algum lugar ou alguém acha que não é razoável pagar a aposentadoria e pensão de funcionário público. Então, mudar as caixinhas não ajuda tanto no debate. Outro argumento que as pessoas usam é incluir na conta algumas receitas que não existem. Por exemplo, o setor agro que exporta o setor exportador agropecuário não paga contribuição previdenciária. Isso é uma determinação constitucional. Se eu pegar essa renúncia e botar numa conta fictícia para dizer que não é déficit eu estou criando um juízo de valor sobre algo que a Constituição determinou como sendo válido como sendo maior do que uma outra questão que a Constituição também determinou. eu acho que tem que rever o benefício fiscal do setor agroexportador. Isso não quer dizer que eu não tenha que atacar as outras questões também. Uma discussão não encerra a outra. Mas aqui é importante destacar que com a evolução demográfica a gente vai ter uma pressão muito grande sobre o gasto. Ainda que eu tenha ajuste para fazer pela receita maior parte da reforma eu tenho que fazer pelo gasto que é onde o fenômeno vai aparecer. então equilibrar essa reforma fazer essa reforma de uma maneira equilibrada ela é na verdade fazer um ajuste pelo lado da despesa maior do que o ajuste pelo lado da receita. Até mesmo porque quando a gente estuda a questão previdenciária a gente enxerga e é bastante claro isso que a gente está bastante desalinhado na questão das regras de acesso à previdência e isso gera sim uma pressão pela despesa. É mais fácil fazer, me parece muito mais saudável economicamente a gente tentar fazer esse ajuste pesando mais a mão ou colocando mais um peso na questão da despesa por essa defasagem das regras e pelo fato de poder fazer isso de forma gradual do que fazer só pela receita. Então eu acho que a questão do déficit da seguridade ela está um pouco mal ela tem um realce ou uma importância no debate maior do que eu acho que ela deva ter na questão no debate previdenciário. Eu vou encerrar a palestra aqui, eu acho que eu tratei basicamente dos temas principais só queria falar da TJLP e a gente abre para o debate o governo apresentou uma proposta de mudança da TJLP e esse é um tema bastante complexo porque você por um lado tem uma gama de subsídios bastante significativa no orçamento a economia política e é um pouco isso que eu queria realçar nessa parte da palestra é bastante complexa e uma das coisas mais interessantes em finanças públicas está relacionada à economia política finanças públicas eu acho que é a área da economia que mais namora com outras disciplinas relacionadas a ciências sociais como ciência política por exemplo e na verdade esses subsídios refletem uma série de interação de grupos de poder de lobbies no Congresso Nacional que geram benefícios para setores específicos e esses benefícios eles tendem a se perpetuar ao longo do tempo muito em função da falta de transparência que eles têm e ocupam o espaço de outras políticas públicas que talvez fossem muito mais razoáveis ou importantes para o país então o governo apresentou uma proposta de mudança da TJLP exatamente tentando reverter se não tudo pelo menos uma parte substancial dos subsídios que existem no orçamento e aí eu queria explicar um pouco como é que funciona isso o orçamento ele tem dois tipos de subsídios ele tem os subsídios implícitos tem os subsídios explícitos os subsídios implícitos o Afonso calculou alguns por um tempo eu calculei outros por outro eles são determinados pela diferença entre a taxa de financiamento do governo e a taxa dos fundos que o governo é remunerado então para dar um exemplo concreto aqui o governo ele vai em mercado e se financia a Selic 14 por muito tempo foi 14,25 agora eu acho que está em 12 12 e pouco 12,25 vai para 12,25 acho que hoje depois da decisão do CME 11 o Fernando o Fernando tem isso na ponta da língua ele já escreveu o artigo lá dele está 12,25 iria para 11,25 a depender da decisão do Copom então o governo se endivida a essa taxa ele faz um financiamento de uma política pública um empréstimo e cobra uma taxa chamada TJLP que remunera o fundo que financia essa política hoje a TJLP está em 7% então essa diferença entre 12,25 e 7 vira pagamento de juros o governo se endivida e isso gera uma alavancagem que financia a política pública então esse é o subsídio implícito ele é chamado de implícito porque ele não está explícito no orçamento ele está difuso na rubrica de pagamento de juros você tem um outro tipo de subsídio que é o explícito o BNDES empresta faz uma operação de crédito em vez de cobrar TJLP ele cobra uma taxa abaixo da TJLP digamos 5% a diferença entre o 7 e o 5% o governo paga o BNDES a título de indenização e é chamado de subsídio explícito o que acontece quando a base de cálculo desse subsídio explícito é a TJLP quando o governo aumenta a TJLP ele reduz o subsídio implícito porque ele reduz a diferença da taxa de captação do tesouro e a TJLP que ele alterou mas ele aumenta o subsídio explícito porque ele aumentou a diferença entre a taxa automador e a TJLP então você tem quando você muda a TJLP você tem uma mudança na composição dos subsídios o que o governo está fazendo agora ele está propondo linkar a TJLP a uma taxa de mercado a NTNB de forma que ele vai zerar todos os subsídios implícitos que correm a TJLP não são todos que correm a TJLP o FIES por exemplo não corre a TJLP mas ele vai zerar os subsídios implícitos que correm a TJLP quando ele fizer isso ele vai aumentar os subsídios explícitos no orçamento todos aqueles que o governo equaliza por cobrar uma taxa automador diferente da TJLP então esse é o primeiro efeito você vai explicitar todos os subsídios no orçamento ou todos os subsídios estão sendo alvos dessa mudança pelo menos eu calculei muito grosseiramente que a gente explicitaria metade dos subsídios totais 50% tem muito financiamento agrícola tem muito financiamento agrícola muito financiamento para exportação também que corre nessa taxa basicamente todas as operações do BNDES tem algum referenciamento na TJLP então o primeiro efeito é você explicitar os subsídios normalmente que a literatura mostra que quando você explicita os subsídios a economia política se enfraquece um pouco então você tende a controlar melhor a definição dos subsídios e o montante desses subsídios ao longo do processo orçamentário tem algumas preocupações evidentemente que alguns subsídios a palavra subsídio ficou de certa forma amaldiçoada no debate público por conta do crescimento expressivo dos últimos anos mas algumas operações algumas operações econômicas elas precisam de subsídio a literatura destaca uma série delas por exemplo você tem que corrigir falhas de mercado associada a mercado de crédito muitas vezes empresas pequenas não tem o mesmo acesso ao mercado de crédito que empresas grandes então você tem que fazer algum tipo de política focalizada para disponibilizar o mercado de crédito para essas empresas pequenas setor de infraestrutura normalmente depende de um financiamento de muito longo prazo vários países não tem um financiamento de longo prazo muito estruturado então esse é um primeiro movimento mas não decorre da mudança da TJLP necessariamente que a gente deva acabar completamente com os subsídios mas a gente deve regrar os subsídios da melhor forma possível então esse é o primeiro ponto para colocar essa discussão a meu ver no lugar certo segundo ponto que me preocupa nessa discussão é que a NTNB ela é definida por forças de mercado associadas ao mercado de títulos públicos normalmente quando você tem uma crise fiscal a taxa da NTNB ela aumenta bastante então para você fazer financiamento de longo prazo talvez você tenha que discutir essa contaminação da NTNB para o financiamento específico desse setor não faz sentido a meu ver você me parece complicado você trazer riscos fiscais para uma definição de uma taxa que busca financiar o longo prazo evidentemente que essa discussão não tem que estar necessariamente na TJLP ela tem que estar na política específica que você vai discutir mas são questões que precisam ser amadurecidas para a gente poder avaliar a política como um todo bom essa apresentação aqui ela tratava de reforma tributária e uma série de outras coisas que eu vou evitar por agora para poder ter oportunidade de fazer o debate aí com vocês e tirar dúvidas obrigado senhor é infração grave tá por favor me poupa com relação ao dólar olha eu acho que a gente o dólar ele fez um overshoot muito grande no ano passado em 2015 em certo sentido nesse ano ele devolveu uma parte dessa depreciação exagerada e a gente conseguiu achar talvez um patamar aí de num ambiente de estabilização acho que a questão da estabilização é que ela é importante para ver os movimentos para pelo menos manter dentro de uma razoabilidade os movimentos de curto prazo do dólar como eu como eu coloquei aqui no começo a gente tem um ajuste fiscal que já está acontecendo pela questão dos juros então há pouco mais dificuldade de ver o ajuste fiscal acontecendo na questão do resultado primário tem um componente desse ajuste fiscal dos juros que ele a gente ainda não sabe se ele é temporário ou permanente que está associado à flutuação da Selic eu acho que isso compra tempo para a gente continuar avançando na agenda fiscal se antes a gente tinha uma percepção de ter que resolver tudo em um ano acho que a percepção hoje mudou a gente pode tentar resolver ou avançar bastante em dois ou três anos à medida que esse processo se mostrar mais difícil a gente pode ter pela via fiscal uma contaminação de mercado internacional mas eu acho que isso não está no radar agora a gente viu semana passada uma questão uma sensibilidade muito grande com relação à reforma da Previdência o Estadão publicou um placar lá que reprovava a reforma da Previdência você viu uma flutuação de mercado então acho que a questão da Previdência ela vai ser evolução vai ser importante para a flutuação do dólar tem essa questão da PEC que me incomoda como eu tenho alguma dificuldade de ver ela sendo implementada no horizonte planejado eu não sei se quando a gente tiver que abrir essa discussão qual vai ser a reação econômica de quando a gente tiver que abrir essa discussão de novo porque ela gerou essa previsibilidade da estabilização fiscal mas quando eu tiver que rediscutir isso isso fica em aberto quando eu abrir essa discussão como é que vai ser essa flutuação de curto prazo de mercado eu tenho alguma dificuldade de saber talvez a gente esteja num momento econômico mais favorável isso não seja muito sentido talvez não isso a gente vai ter que ver em 2019 2020 eu queria te perguntar um negócio que você falou sobre institucionalidade então as expectativas estão sendo muito formadas em torno da obediência ao PEC dos gastos o que acontece se a PEC dos gastos não for obedecida quais são as sanções quais são as consequências o que você acha como é que evolui lidar com as consequências da PEC dos gastos então ela tem umas sanções se você não cumprir o limite para o gasto você tem uma série de determinações que te impedem de aumentar uma parte do gasto então por exemplo você não pode aumentar salário do funcionalismo você não pode você é a esfera que ultrapassou no caso é o governo federal você aqui é uma figura de linguagem mas o governo não poderia reajustar pessoal contratar pessoal não poderia ampliar os subsídios aí tem uma discussão específica você não sabe se você não pode ampliar o montante gasto com subsídios ou se você não pode criar nenhum subsídio novo isso é uma dúvida que todo mundo tem você não pode o governo não pode ampliar desonerações eu não sei também como é que aconteceria se o congresso fizesse então essas coisas a gente vai ter que ver um pouco na prática mas você tem o que a literatura chama de cláusula de consequência que tipo de conduta você deve ter caso o governo não cumpra a regra fiscal então do ponto de vista da amarração legal a emenda ela é bem ela está bem definida evidentemente que esse é um processo que pode sustentar por um ano dois mas é muito difícil você ver um processo desse sendo sustentado por cinco seis anos você fica com uma política com uma série de gangrenas na política fiscal é evidente que o governo acho que vai fazer todo o esforço para cumprir até o limite da razoabilidade esse cenário eu acho que é um cenário mais extremo que a gente vai acabar se acabar observando mas eu acho que antes disso ele vai provavelmente a gente vai ver investimento caindo bastante outros gastos assistenciais sendo bastante comprimidos passo para ele aí depois ah desculpa sei qual é a coordenada quem é que está com o microfone é duas perguntas em relação a PEC do teto primeiro por que não vincular os gastos públicos ao crescimento do PIB e a segunda é que você ajustando a saúde com a inflação isso não teria uma pressão sobre a saúde dado que a população está envelhecendo então vamos fazer uma pode falar conexa a pergunta a minha dúvida é que o senhor colocou que o objetivo de longo prazo da política da reforma fiscal seria a sustentabilidade um dos principais objetivos então por que se trabalha com na política fiscal brasileira se trabalha com superávit primário e não superávit real já que para a eliminação da dívida que seria a coisa mais sustentável trabalharia com superávit real e não primário já que o superávit real do Brasil sempre foi negativo bom você tem assim na literatura você tem várias várias formas de implementar limite para gasto você tem países que colocaram limite nominal para o gasto tem países que colocaram limite real e tem países que colocaram em proporção do PIB é o problema de colocar o problema de colocar em percentual do PIB é que talvez você o receio de se colocar em percentual do PIB é que talvez você alongasse demais o processo de consolidação isso também poderia não ser não ter o impacto desejado por outro lado quando você aperta demais você se coloca o governo se coloca em uma pressão muito grande para fazer uma série de coisas aí não tem resposta certa é onde você quer chegar onde o governo quer chegar fazendo a proposta A ou a proposta B sobre a questão da saúde a saúde é um outro desafio bastante importante eu sempre imaginei que a gente fosse fazer a reforma da previdência para tentar equilibrar esse espaço fiscal que a gente poderia gerar com a reforma da previdência com o aumento da pressão por gastos em saúde porque como você bem notou o envelhecimento populacional ele também gera uma pressão grande para aumento de gastos com saúde e esse é um fenômeno a previdência e a saúde são diferentes nesse aspecto porque a previdência a gente mais ou menos sabe como resolver ela é paramétrica você consegue definir uma idade mínima um tempo de contribuição você tem alguns requisitos no qual você consegue estabelecer um sistema que gera um determinado montante de gasto ou outro determinado montante de gasto então do ponto de vista técnico a previdência não é um desafio ela é um desafio político para você aprovar o que tem que ser feito do ponto de vista da saúde eu te diria que a saúde se coloca como um desafio técnico também porque a população ela aumenta e os custos com a saúde vão aumentando na medida que se inova muito nesse setor então o que você vê nos países é uma pressão dupla por aumento de gasto com saúde à medida que a população envelhece sobre a questão do resultado primário olha você consegue mostrar que o conceito de sustentabilidade de dívida você não precisa necessariamente ter uma dívida zero o normal inclusive é que os países tenham dívida positiva e isso decorre muito a literatura trata isso muito como pacto entre gerações porque como a população futura tende a ser mais rica você consegue distribuir os ganhos de riqueza entre várias gerações no tempo a política fiscal faz essa transmissão intergeracional então você não tem a literatura não vê com maus olhos a possibilidade de você usar esse crescimento de produtividade para equilibrar ou suavizar o bem-estar social aí do ponto de vista mais técnico você consegue mostrar a partir de algumas equações que o conceito relevante para a sustentabilidade de dívida dado isso é o resultado primário e percentual do PIB e tem umas equações de dinâmica de movimento para mostrar isso mas diria hoje que com 2% 2,5% do PIB a gente tem uma dívida bem sustentável razoavelmente bem sustentável Fala Paulo Paulo ali depois fala para você tá faz atuando eu queria trazer um pouco mais de debate para o texto atual da previdência e tentar saber um pouco da sua opinião de como você acha que as atuais concessões no texto afetam a dinâmica dos gastos e também aproveitar a sua experiência no governo para saber também se você acha que o governo tem muita margem de manobra coisas mais práticas Paulo é difícil fazer essa avaliação porque a gente não tem a trajetória de resultado primário para além de 3 anos tá o que eu posso te dizer é que hoje o resultado primário ele é muito mais binding do que a PEC do gasto a PEC do gasto a partir de 2019 ela vai ser muito binding tá a depender do resultado primário que o governo definiu em 2019 o resultado primário pode ser ainda mais binding do que a PEC do gasto mas à medida em que você abre o problema que a gente tem hoje em certo sentido é que a PEC do gasto ela dava essa previsibilidade fiscal ela construiu essa âncora fiscal essa foi a vantagem dela você dado um cenário econômico que você pode ter um eu posso ter outro você tem uma trajetória de receitas e você consegue saber exatamente quando é que o governo pode começar a gerar resultado primário então ela ajudou muito nessa questão da previsibilidade quando o governo definiu a meta para esse ano em 139 bilhões ele abriu uma diferença importante entre o que todo mundo achava que a PEC do gasto oferecia de trajetória de primário e o que ele se comprometeu a cumprir tá quanto maior for essa diferença maior vai ser a pressão para contingenciamento e para aumento de carga tributária tá então esse é o dilema que a gente vai que a gente vai ter agora é o 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 dela vai ser muito alto se eu não conseguir aprovar tudo o que você precisa. E a gente vai ter que abrir esse debate. O receio que eu tenho é que quando eu abrir esse debate, se ele não estiver muito bem preparado e dependendo das circunstâncias econômicas, eu tire a âncora fiscal que é o que pode estar segurando tudo. E a gente pode voltar para aquele mundo de 2015. Então, a minha proposta, no final das contas, era que você tentasse pelo menos colocar essa regra fiscal num lugar onde ela fosse mais factível de ser cumprida e a gente não tivesse que fazer esse debate num espaço de tempo tão curto. Agora, é difícil dizer se o resultado primário, a meta de primário de 2019 vai ser mais difícil do que a PEC do gás. Agora, a PEC do gás já colocou um problema que está posto ali esperando que tem data para chegar. Sobre a questão da previdência, olha, o governo mandou a reforma mais completa que ele podia. E isso, assim, para quem já trabalhou no governo, eu acho que isso é uma grande vitória de quem trabalhou nessa proposta. Porque, normalmente, o governo já tem seu sistema de freios e de avaliação política. Então, tirar uma proposta completa dessa, eu acho que já é uma vitória importante para a gente reconhecer. É evidente que ela tem excessos, mas isso é job description. O governo manda mais para ter onde perder. Eu tenho duas preocupações com a reforma da previdência. A primeira é a regra de transição, porque ela coloca um peso muito desproporcional para quem está na franja dos dois sistemas. Então, se você tiver 50 anos ou 49 anos e 11 meses, você vai ter uma diferença muito grande. Isso afeta muito a vida das pessoas. A outra questão é a separação que foi colocada entre previdência e assistência. O governo está colocando a idade mínima de 65 anos para a previdência e 70 para a assistência. Além dos 70 anos, você está desvinculando do salário mínimo e aumentando o tempo de contribuição. Então, como muita gente não consegue o tempo mínimo de contribuição, muita gente vai para a assistência. Como se aumentou a idade, muito, essas pessoas vão ter que esperar demais. São pessoas que têm 65, 66, 69 anos e é difícil de estar inserido no mercado de trabalho. Então, eu vejo uma tentativa do Congresso de amenizar o efeito disso, ainda que seja importante separar a previdência de assistência. Se for colocado da forma que o governo propôs, eu acho que vai aumentar muito desculpa a pobreza nessa faixa etária. Mas, alguma diferença tem que ter, porque o que acontece no Brasil é que as pessoas, como o sistema é muito igual, todo mundo ganha salário mínimo e todo mundo pode ganhar o benefício com 65 anos, a pessoa desiste de contribuir. Então, o sistema acaba sendo subfinanciado. Eu acho que a idade de 67 anos, a dificuldade do salário mínimo, eu acho que alinha bem as coisas. Só para adicionar uma questão, o deputado Arthur Maia apresentou o relatório dele hoje e a regra de transição viria sem idade mínima. Foi um pouco no sentido do que o senhor falou. A regra de transição valeria para todos os trabalhadores nativos e não só para os com mais de 50 anos ou 45. Eu li alguma coisa sobre isso, mas aí eu prefiro ver, porque o detalhe faz muita diferença nesse tipo de discussão. Depois que o governo cedeu nos cinco pontos, todo mundo queria saber a minha opinião sobre alguma coisa que não existia ainda. Então, a regra de transição pode ser 50, vai mudar a regra de transição, pode ser 40, 35, 30. Para avaliar, tem que saber o que ele vai propor. E dá um trabalhão para fazer a conta de um novo. Dá um trabalho que vocês não imaginam. Deixa aquela link que eu ia falar. É a questão dos Estados. Porque os Estados se separaram e, ao meu ver, foi uma questão mais também do Temer não querer assumir tanto um custo político. Ele está nessa situação e os Estados não estavam apoiando tanto. E os Estados saíram e talvez agora os Estados voltem. E eu queria saber mais ou menos o que você acha melhor? Se os Estados fazerem sua própria reforma... Você está falando especificamente da Previdência, né? É, da Previdência. É porque a crise de Estado tem... Não, não, da reforma. Se os Estados... Eu entendi no começo que você estava falando da questão dos Estados mais geral, mas eu vou falar da Previdência. Não, da Previdência. Se eles aderem... Se é melhor para os Estados ficar na reforma com o Federal, se eles voltam ou não, se eles não voltarem, se é melhor para os Estados fazer uma própria reforma? Assim, para ter uma avaliação mais completa, é melhor ter a proposta efetivamente que vai sobreviver. O que eu ouvi ali nos jornais é que o governo retirou os Estados, depois ele reavaliou a questão e ficaria uma coisa do tipo se você não aprovar em tanto tempo, vai valer a regra que eu aprovar para o governo aprovar. Aí é uma questão de incentivo. Se o governo fizer desse jeito, nenhum Estado vai aprovar, porque se ele não aprovar já está valendo a regra 9, então não precisa ter esforço nenhum. Então, eu acho que se for isso, vai acabar... É um problema que vai se resolver sozinho de certa forma. Agora, essa coisa do governo recuar, ela tinha um risco jurídico muito grande. Porque a Constituição sempre tratou os servidores públicos de maneira... Nos conceitos gerais, de maneira igual. Inclusive em Previdência. Então, o governo estaria abrindo uma nova discussão, poderia levar a uma judicialização e, eventualmente, um risco fiscal lá na frente se tivesse que ser revertido essa parte da reforma. Então, o risco fiscal era muito grande. Do ponto de vista... Já entrando no debate que me interessa muito também, do ponto de vista da crise dos Estados, o problema que existe hoje dos Estados, ele é mais dramático do que da União. Primeiro porque o Estado não pode fazer déficit, ele não pode emitir título. A União compra tempo nas reformas porque ela se financia com déficit. Ela não faz só o equilíbrio de receita corrente com despesa... com receita atual, com despesa atual. Então, ela consegue comprar tempo com isso. Os Estados não. Os Estados têm que se equilibrar no caixa. E aí, quando você olha o diagnóstico da despesa dos Estados, a questão é mais dramática porque a despesa é muito mais engessada. Custo de folha e previdência é maior. E o Estado sequer tem o controle dessa questão porque é tudo dado pela Constituição ou em legislação federal. A Constituição determina a estabilidade, determina a irredutibilidade dos salários, pensão tem as regras próprias. Então, o problema dos Estados hoje é que eles não têm instrumento para administrar a questão fiscal deles. A gente montou um grupo de trabalho lá no Ibre, em conjunto com o pessoal do direito e da EPGE, para montar uma lei de falências para governos subnacionais. A gente tem uma experiência boa, relativamente boa, com lei de falências para o setor privado, empresarial. Os Estados Unidos tem uma experiência muito boa com lei de falências para governo subnacional. E a ideia era implementar isso para o Brasil. A gente tem lá um projeto de lei sobre isso hoje, um grupo de estudo terminou o relatório de pesquisa, mas o grande limite hoje para essa lei ter uma eficácia plena é exatamente que o Estado não consegue administrar a folha dele. No Rio, por exemplo, você tem quatro sargentos da Polícia Militar inativos para cada um ativo. Então, você tem um cara para financiar quatro. É uma inversão de lógica previdenciária completa. O normal é você ter mais ativo para financiar os inativos, e você tem um ônus, um custo proporcional. Então, a questão dos Estados é muito mais grave do que a da União. Então, eu tenho um mixed feeling sobre essa questão, porque do ponto de vista intelectual, eu achava que era melhor os Estados terem a gestão da sua política. Então, eu achava bom que eles pudessem ter algum controle maior sobre a determinação de regra previdenciária para ele poder fazer o seu ajuste. Mas, por outro lado, eu não vejo nem força política para eles fazerem. e a questão da judicialização acho que pesa muito. Então, acho que é melhor fazer agora, aproveitar a oportunidade de fazer agora, do que não fazer. E aí, pegaria carona com o governo. Você citou agora a previdência estadual dos policiais militares, e aí eu lembrei da questão, da polêmica da previdência dos militares em âmbito nacional, que eu não tenho visto nem muito comentário esmiuçando qual é o real problema dentro e por que ele não entrou nesse pacote agora, quais as implicações políticas. E, assim, eu sou até pouco debate sobre isso. Então, acho meio que uma caixa preta. Por que isso não está em pauta? Bom, a questão dos militares em previdência é um pouco diferente dos outros casos, porque o conhecimento que a gente tem sobre esse assunto é muito menor. Os dados são muito ruins, as regras são obscuras, então, a impressão que eu tenho é de que você precisaria de um trabalho um pouco mais aprofundado para poder fazer uma reforma da previdência dos estados, dos militares. Eu vi algumas críticas no começo com relação à reforma, foi que ela não abraçou todo mundo, que ela não incluiu os militares. Eu acho que é uma crítica um pouco injusta, porque é muito difícil fazer proposta de reforma da previdência, e eu acho que essa proposta, na verdade, ela tem bastante coisa, ela não tem pouca coisa. Agora, é sempre difícil você achar um outro espaço político por outro lado para caminhar uma proposta só para os militares. O governo parece que está querendo mandar uma agora. Vamos ver se eles mandam, e eu acho que essa questão acaba perdendo um pouco de peso se eles mandarem de fato. Manuel, eu queria saber como você enxerga e se existe um risco para você de informalização na previdência, na CLT, na previdência, mas pelo conjunto da obra. Quer dizer, a gente tem uma proposta mais rígida de reforma da previdência, haverá uma proposta de reforma da CLT, a gente teve agora aprovada a questão da terceirização. Queria saber como você enxerga isso e como isso fica projetado nas modelagens. Bom, os estudos de previdência, eles mostram que a questão da informalização, do nível de formalização tem muito a ver com a renda per capita de cada país. Então, a gente estaria assim num estágio intermediário de nível de informalização por conta do grau de desenvolvimento que a gente tem. Agora, é evidente que regras importam. Então, em certo sentido, você deve ter alguma perda de nível de formalização de contribuição para o sistema, principalmente com a ampliação do tempo de contribuição. Porque, se aumentar para 25 anos, você está saindo de um mundo de 15 anos para 25 anos. É um aumento de 66%. Então, é um aumento bastante significativo. Quem tem opção pode acabar desistindo no meio do caminho. E aí, uma parte dos efeitos da reforma seria você inflar a assistência social e diminuir um pouco a previdência, o que não é o ideal. Mas esse é o tipo de coisa que talvez dê para corrigir ao longo do tempo se você identificar. Sobre a questão da reforma trabalhista, eu sinceramente acho que tem duas reformas trabalhistas. Tem o que o governo mandou e tem a coisa da terceirização. O que o governo mandou, eu diria que é um conjunto de coisas que eu estudei no governo menos que conciliassem a menor polêmica possível com o maior resultado. Então, a coisa do acordo coletivo de trabalho, você tem muita judicialização hoje no Brasil sobre isso, as entidades fecham o acordo, um trabalhador que não gostou do acordo entra na justiça, a empresa acaba perdendo e aí ela tem que pagar retroativamente. Então, você tem uma insegurança jurídica muito grande. Então, o governo acabou pegando dos casos clássicos de acordo coletivo de trabalho para poder dar segurança de lei a eles. Eu não sei se resolve toda a insegurança jurídica, porque, no final das contas, até onde eu entendo esse assunto, o que o Tribunal de Trabalho julga é se aquele acordo trabalhista se deu numa condição, se deu numa situação negocial ruim para o trabalhador. Se o trabalhador não tinha condições de negociar, então ele avalia aquilo. O que me parece razoável seria conciliar, ou adequado, seria conciliar esse conjunto de propostas com alguns critérios para você favorecer a negociação coletiva. E aí você daria ao Tribunal de Superior de Trabalho a condição de avaliar não só o resultado, mas as condições sobre as quais aquele acordo deveria valer. E aí eu acho que você consegue estabelecer uma linha mais clara para validar os acordos coletivos. Mas, enfim, eu acho que a reforma do governo é o... dos assuntos que eu trabalhei lá, é o que tem maior potencial de dar resultado sem entrar muito em questões polêmicas. A questão da terceirização, aí você tem um debate econômico na terceirização e tem um debate jurídico social. O debate econômico da terceirização é que normalmente os economistas normalmente são favoráveis à terceirização porque você ganha muito ganho de especialização na atividade econômica. E aí quando você especializa atividade econômica você gera muito ganho de produtividade, capacidade de inovação porque você foca a atividade da empresa. Então esse é o ganho econômico associado à terceirização que faz com que os economistas normalmente sejam favoráveis a essa ideia. O problema jurídico e social do Brasil é que a terceirização sempre teve associada a uma precarização do trabalho. Isso decorre um pouco por conta de um determinado viés de análise porque como a gente terceirizou os trabalhos, o tipo de trabalho com menor valor adicionado, me parece que você só consegue observar o custo, você só consegue observar a precarização mas não ganho de produtividade advindo da especialização. Então é difícil avaliar a experiência da terceirização no Brasil. Isso posto, a lei que foi aprovada é muito ruim porque ela é muito mal feita. Então eu vejo alguns colegas falando da terceirização, defendendo a terceirização, mas assim, a lei, para além da questão econômica, a gente tem que fazer o debate vendo o que foi aprovado de fato, porque a lei é muito ruim. Na verdade, ela é um pedaço de uma lei sobre contratação de trabalho por experiência. Então, por exemplo, ninguém sabe, se você lê a lei, ninguém sabe se você está liberando a terceirização de fato ou se está liberando a terceirização de contrato de trabalho por experiência. A lei é muito ruim. Eu espero que o Congresso consiga aprovar uma lei de terceirização que seja boa e dê segurança jurídica para fazer a contratação. Uma coisa que é importante, por isso que eu sou relativamente favorável a essa discussão, é que a terceirização já existe. Então, se eu não regulamentar ela, eu estou colocando um monte de gente que já é terceirizado numa condição social ruim, sem garantia e sem acesso a direito. Então, o objetivo da terceirização, ao meu ver, além de equilibrar as condições de trabalho entre trabalhadores terceirizados e não terceirizados, ela visa também construir um mínimo de garantia social para quem é terceirizado. Não dá para ignorar a existência desse pessoal no mundo de trabalho. aí, evidentemente, para aumentar essa garantia social dessa turma, eu também tenho que dar uma... a lei tem que ter um viés mais horizontalista sobre essa questão. Mas aí, a proteção social está mantida, que eu acho que é o fundamental. Obrigado. Boa tarde. Essas são duas perguntas. uma é depois da presidência, qual seria a linha que você pensaria em atacar para efeito de despesa, onde você controlaria não só o tamanho, mas principalmente taxa de crescimento? E a segunda, foi uma dúvida que me ficou, uma vez que você tem um ponto de start, você tem que a despesa é reajustada pela inflação do ano anterior, se por acaso ela ficar abaixo do planejado, vale o low ou vale o efetivo? Por exemplo, se você conseguir uma folga, você usa isso ou não? Só para tirar essa dúvida boa, é importante, você na verdade, a base de cálculo é sempre o de 2015. Então, se você contingenciar, por exemplo, uma despesa esse ano, você não torna aquilo uma restrição permanente. Então, você não congela esse nível de gasto. Sobre a questão das reformas, próximas reformas, olha, a gente está com um calendário muito desfavorável, porque a partir do segundo semestre você começa a ter uma recomposição de alianças, toda a questão política. Agora, a gente tem umas questões que são importantes, a previdência, ela está na frente de todas, além do tamanho, por conta do tamanho, mas fundamentalmente também, porque de certa forma a gente sabe mais ou menos o que fazer com a previdência. Me preocupa muito que em outros itens a gente tem menos claro o que fazer. Então, por exemplo, ouço muitas pessoas falarem em acabar com a estabilidade do servidor público, porque isso gera muita improdutividade, etc. É verdade, para muitos casos isso gerou uma improdutividade muito expressiva e visível ao olho de todo mundo. O problema não é o que eu tenho que tirar, o problema é o que eu tenho que colocar no lugar. Se eu não posso ter estabilidade, o que eu tenho que ter então para ter um serviço público funcionando e que gere a economia que seja necessária para a situação que a gente vive? a gente tem no Brasil dois programas de seguro-desemprego, o FGTS, que é um programa de seguro-desemprego e o seguro-desemprego financiado pelo FAT. Isso gera uma série de problemas. Acho que todo mundo aqui conhece casos em que uma pessoa a partir de determinado momento no emprego ela começa a forçar a demissão. Por que ela faz isso? Porque a partir de um determinado momento ela se beneficia mais sendo demitida do que se mantendo no emprego. Isso é um problema típico de política pública por conta da institucionalidade que a gente tem. Isso gera gasto para além do que deveria haver e isso gera um efeito sobre a produtividade muito grande porque o empresário sabe que não pode não vai contar com aquela mão de obra por muito tempo então não capacita a pessoa não treina. E o trabalhador também não ganha experiência no vínculo de emprego. Toda literatura de mercado de trabalho mostra que você tem ganhos você tem uma certa complementariedade na relação de trabalho que gera ganho de produtividade para as duas para ambas as partes. Aqui a gente tem uma institucionalidade do mercado de trabalho que deprecia o vínculo trabalhista ao invés de reforçar ele. Dependendo de como você queira alinhar isso dentro de uma reforma trabalhista mais completa você vai ter que rediscutir o universo de políticas públicas de emprego. Por exemplo você pode reduzir gasto. Outro exemplo que eu dou tem a ver com assistência social. quando você olha o efeito da LOAS do BPC sobre a distribuição de renda você mostra que ele tem um efeito muito concentrado nas faixas intermediárias da distribuição de renda. Quarto decil quinto decil sexto decil a assistência social deveria estar concentrada na faixa mais pobre nos primeiros decil de renda. O que você faz para o que o governo faz para tornar melhorar isso? Ele cria um programa alternativo o Bolsa Família na verdade é isso só que aí eu estou com dois programas de ciência social então estou gastando mais do que eu poderia do que eu deveria gastar e que eventualmente eu poderia gastar com saneamento básico investimento de infraestrutura uma série de outras coisas são importantes saúde. Então você tem essas duplicidades fiscais que geram potencial para a economia evidente. Agora tudo é um debate político política fiscal de todos os instrumentos de política econômica é onde o debate político é mais forte mais contundente. Então tudo isso depende do debate político como é que ele vai se dar. Tem vários exemplos de ineficiência inclusive na tributação também tem reformas importantes para fazer na tributação mas tudo depende de ter um diagnóstico bom e de que aquilo seja absorvido pelo congresso para você poder aprovar. Gente, eu vou encerrar aqui também apesar de e eu pelo menos estou aproveitando muito aqui a palestra do Manuel com certeza que é uma experiência enorme que ele tem para passar com a gente tem muito número para dar também mas já são quatro horas e a gente tem um compromisso aqui de horário com a turma duas turmas então eu vou encerrar aqui a aula sobre temas contemporâneos se vocês quiserem vocês podem vocês podem sair e se vocês quiserem também eu vou também para dar uma liberdade aqui para o Manuel se vocês quiserem conversar vir aqui perguntar para ele inclusive sobre as atividades que ele está fazendo agora no Ibre talvez vocês tenham interesse de pesquisa ou estejam buscando dados que ele possa ajudar vocês a conseguirem ou qualquer tipo de orientação acadêmica fiquem à vontade tá bom? Obrigado deixa eu pedir uma palmas aqui para o Manuel que foi muito generoso Bom, obrigado a todos foi um prazer e estou à disposição aqui ou lá no Ibre para manter essa conversa com vocês Obrigado e aí e aí e aí Obrigado.